Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delírio de Sucesso e hoje no vídeo a gente vai mostrar uma coisa que muita gente vem pedindo aqui no canal que é o peso das nossas massas e a quantidade de ingredientes que a gente usa para cada tamanho de pizza eu acredito que isso vai ajudar a resolver bastante dúvidas que vocês têm nós vamos mostrar todos os ingredientes que nós usamos para cada tamanho de pizza e o peso de cada ingrediente e também o peso da massa de cada tamanho das nossas pizzas então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já para se inscrever deixa o like se gostar do conteúdo de hoje e vamos para o vídeo pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui na mesa a gente tem três massas de pizza pré-assada a Broto, vamos começar falando do tamanho dela ela tem 25 centímetros de diâmetro o peso dessa massa está crua, 180 gramas então lembre, 25 centímetros de diâmetro é a nossa Broto e 180 gramas é o peso dessa massa aqui pessoal a gente tem a pizza média ela tem 30 centímetros de diâmetro e a nossa massa tem de peso 260 gramas e aqui a nossa pizza grande ela tem 35 centímetros de diâmetro e ela tem 350 gramas é o peso da nossa massa na hora de cortar a pizza grande a gente sempre corta em 8 pedaços a nossa pizza média a gente sempre corta em 6 pedaços e a nossa pizza Broto a gente corta em 4 pedaços pessoal, agora a gente vai falar de quantidade de mussarelas que a gente usa em cada uma das massas todas as pizzas onde vão alguns recheios que não vá só apenas a mussarela como cobertura e a gente coloca outros ingredientes a gente coloca aqui na Broto pessoal, para vocês terem uma noção 140 gramas de mussarela na nossa pizza média a gente coloca 200 gramas de mussarela na nossa pizza grande a gente coloca 250 gramas de mussarela pessoal então na Broto 140 na média 200 e na grande 250 essa quantidade de mussarela é para a pizza inteira quando vocês forem fazer meio a meio vocês precisam dividir esse peso pessoal, agora quando a pizza for com a cobertura apenas de mussarela como é no caso da marguerita de mussarela e a pizza de alho que o ingrediente principal que é a mussarela e o restante é só um temperinho por cima na nossa pizza Broto a gente vai colocar 150 gramas de mussarela na nossa pizza média a gente vai colocar 250 gramas de mussarela e na nossa pizza grande 300 gramas de mussarela então está aí a diferença do peso da mussarela para as pizzas e a diferença entre os sabores tá bom? pizzas que vão apenas mussarela e pizzas que vão outros recheios outros ingredientes além da mussarela pessoal pizzas que vão provolone quantidade de provolone por massa pessoal na pizza Broto a gente utiliza 40 gramas de provolone na pizza média a gente utiliza 60 gramas de provolone e na nossa pizza grande a gente utiliza 80 gramas de provolone as pizzas que estão todas que a gente utiliza provolone sempre vão nessa quantidade agora a gente vai falar de queijo prato todas as pizzas que a gente utiliza queijo prato tanto a 4 queijos e a 5 queijos frango 3 queijos e assim por diante na pizza Broto a gente sempre coloca 40 gramas de queijo prato na nossa pizza média 60 gramas de queijo prato e na nossa pizza grande 80 gramas de queijo prato tá? e se vocês forem fazer meio a meio vocês precisam considerar a metade do peso desse queijo pessoal agora as pizzas que vão presunto no caso portuguesa bauru presunto e queijo e as outras pizzaiolo como por exemplo a gente coloca na pizza Broto 75 gramas de presunto na nossa pizza média a gente utiliza 110 gramas de presunto e na nossa pizza grande a gente utiliza 150 gramas de presunto pessoal tomate nas pizzas quantidade de tomate que a gente usa na pizza Broto a gente sempre utiliza 5 rodelas dessa forma nessa disposição uma no centro e 4 em volta pizza média a gente utiliza dessa forma uma no centro uma em cima uma embaixo e a gente utiliza mais duas de cada lado dessa forma e a montagem da pizza grande é igualzinha quantidade de tomate que a gente utiliza na pizza média uma no centro e 7 rodelas de tomate em volta dessa forma pessoal aqui nas nossas pizzas quantidade de azeitona que a gente utiliza aí vocês vão utilizar a azeitona que é comum na sua cidade se é a preta se é a verde aqui a gente utiliza a azeitona miúda com caroço verde a gente coloca sempre 3 azeitonas independente do tamanho da pizza e aí o que vocês precisam observar se na sua cidade é comum colocar uma azeitona por pedaço vocês precisam trabalhar dessa forma aqui na Broto a gente corta sempre em 4 pedaços então vocês precisam colocar 4 mas na nossa pizzaria não por que pessoal aqui o comum não é uma quantidade grande de azeitonas o pessoal não tem essa necessidade o pessoal nem pede aqui na média então no caso se na sua cidade utilizar uma por pedaço vocês vão utilizar 6 aqui na nossa grande vocês iriam utilizar 8 azeitonas então vocês precisam ficar atentos a pizza que vocês tem aí na sua cidade para vocês seguirem esse tipo de padrão pessoal palmito na pizza a gente utiliza aqui palmito picado e não em rodelas o palmito pode ser utilizado tanto na pizza de palmito na pizza de portuguesa na pizza vegetariana na pizza paulista e aqui pessoal na nossa pizza com palmito a gente utiliza 40 gramas para a pizza Broto 60 gramas para a nossa pizza média e 80 gramas para a nossa pizza grande pessoal voltando aqui no palmito falar para vocês se a pizza for somente de palmito e mussarela vocês precisam utilizar uma quantidade um pouquinho maior porque o ingrediente principal aí é o palmito e aí no caso a nossa pizza de palmito com mussarela e tomate a gente vai utilizar na Bruto 50 gramas em vez de 40 gramas como a gente colocaria nas pizzas que vão palmito além de outros ingredientes aqui na nossa média a gente utilizaria 75 gramas e na nossa pizza grande a gente utilizaria 100 gramas de palmito então essa é a quantidade de palmito para uma pizza onde vai apenas o palmito pessoal quantidade de milho que a gente utiliza em pizzas que vão milho junto com outros ingredientes na nossa pizza Broto a gente coloca 20 gramas de milho na nossa pizza média 30 gramas de milho e na nossa pizza grande 40 gramas de milho agora pessoal se a pizza for como ingrediente principal milho que seria a pizza de milho mussarela e tomate a nossa pizza Broto em vez de 20 gramas vai 60 gramas de milho a nossa pizza média em vez de 30 vai 90 gramas de milho e a nossa pizza grande em vez de 40 vai 120 gramas de milho pessoal pizzas que vão ervilha como portuguesa paulista vegetariana na nossa pizza Broto a gente vai colocar 20 gramas de ervilha fresca aqui na pizza média 30 gramas de ervilha fresca e na nossa pizza grande 40 gramas de ervilha fresca pessoal pizzas que vão calabresa mas a calabresa não é ingrediente principal e aí a gente não fecha a nossa pizza com a calabresa só coloca a calabresa espaçada tá na nossa pizza Broto a gente coloca 50 gramas de calabresa na nossa pizza média 75 gramas de calabresa e na nossa pizza grande 100 gramas de calabresa pessoal agora se a calabresa for usada como ingrediente principal como numa pizza de calabresa cebolada baiana que é calabresa apimentada ou mesmo numa calabresa com catupiry na nossa pizza Broto em vez de usar 50 gramas de calabresa a gente vai usar 75 na nossa pizza média em vez de 75 a gente vai usar 110 gramas e na nossa pizza grande em vez de a gente utilizar 100 gramas a gente vai utilizar 150 gramas de calabresa aproximadamente pessoal aqui quantidade de fatias que a gente utiliza peito de peru ou peito de frango defumado e aí vai depender do sabor que você vai trabalhar na sua pizzaria aqui vou mostrar pra vocês que 4 fatias finas aproximadamente cada fatia tem 10 gramas na pizza Broto a gente consegue fazer a nossa pizza de peito de peru ou peito de frango já utilizei 3 fatias e aqui 4 fatias tá bom agora na nossa pizza média a gente pode utilizar 6 fatias de peito de peru ou peito de frango é bom vocês sempre colocarem uma atrás da outra assim ó pra vocês irem fechando bem a pizza aqui ó já utilizei 4 5 aí vocês podem observar que o centro fica 100 e aí a gente coloca a cesta e na nossa pizza grande a gente vai colocar 9 fatias de peito de frango ou peito de peru aqui no caso é a nossa pizza de peito de frango tá aqui já foram 3 4 5 6 aí ó vocês podem cobrir um pouco mais 7 no máximo 9 é o suficiente aqui eu vou colocar uma bem no centro e se achar necessidade vocês podem colocar a 9 fatia aqui com 8 já cobriu tá mas eu poderia colocar mais uma aqui só pra ficar bem fechadinho então 9 rodelas 9 fatias 6 fatias 4 fatias pessoal atum o atum que a gente gosta de utilizar aqui é o atum em óleo porque o atum ele não fica tão seco se for em água natural mas se você quiser também utilizar naquela água que vem também pode ser não precisa ser o atum em óleo mas a gente gosta de utilizar o atum sólido então eu vou explicar pra vocês a gente tira todo o óleo eu não vou abrir a lata de atum aqui tira todo o óleo da lata e aqui a gente coloca na pizza grande uma lata inteira de atum se vocês forem colocar metade o cliente escolheu só metade é só metade de uma lata e vocês guardem a outra metade pizza média a mesma coisa vai ser uma lata inteira meia pra cada lado e na pizza bruto a gente vai colocar apenas meia lata de atum a lata de atum é de 170 gramas peso líquido e 120 gramas o peso drenado a gente gosta pessoal lembrando do atum sólido tem muito mais qualidade do que um atum ralado pessoal pizzas com alho frito é complicado passar um peso exato poderia até passar aproximadamente mas o que vocês vão fazer vocês vão pegar o alho e vocês vão polvilhar sobre a pizza até vocês verem que deu pra cobrir todas as extremidades aqui ó da pizza chegou aqui cobriu toda a pizza suficiente porque o alho é um tempero na verdade também não podemos exagerar senão a pizza vai ficar muito forte então tem pizza de alho brócolis com alho então vocês vão utilizar como se fosse o próprio orégano o próprio manjericão polvilhando aqui ó por cima da pizza ovos cozidos quanto vocês vão utilizar nas pizzas que vão ovos na pizza bruto vocês vão utilizar um ovo cozido na pizza média dois ovos um ovo pra cada metade e na pizza grande também são dois ovos cozidos um ovo pra cada metade de pizza pessoal pizzas que vão brócolis como ingrediente principal como brócolis com frango que precisa cobrir bem frango com brócolis brócolis com alho brócolis com 3 queijos brócolis com catupiry na nossa pizza bruta a gente vai colocar 100 gramas de brócolis bem picadinho na nossa pizza média 150 gramas de brócolis e na nossa pizza grande 200 gramas de brócolis pessoal pizzas que vão batata palha quantidade de batata palha que a gente vai utilizar na nossa bruto 50 gramas na nossa pizza média a gente vai utilizar 75 gramas e na nossa pizza grande a gente vai utilizar 100 gramas de batata palha para cobrir só depois que a pizza sair do forno vocês não mandem a batata palha junto em cima da sua pizza enquanto ela estiver assando somente depois na hora da finalização na hora que vocês já cortaram vocês podem cobrir a pizza com a batata palha pessoal agora champignon champignon aqui a gente trabalha com champignon fatiado e aí na nossa pizza média na nossa pizza bruto desculpa pessoal a gente utiliza 40 gramas de champignon na nossa pizza média a gente utiliza 60 gramas de champignon e na nossa pizza grande a gente utiliza 80 gramas de champignon pessoal agora pizzas que vão bacon mas como um ingrediente que não é principal aqui na nossa bruto a gente vai utilizar 50 gramas de bacon vocês estão observando que aqui a gente utiliza o bacon cru porque na hora que passa a pizza com bacon pelo nosso forno ele já praticamente frita porque a gente utiliza o forno de esteira no forno paulistano também dá certo utilizar o bacon cru porque você consegue ficar com bacon bem fritinho apesar de não ir para o óleo no forno ele consegue chegar no ponto que não esteja cru aí agora pessoal na nossa pizza média a gente utiliza 75 gramas e na nossa pizza grande a gente utiliza 100 gramas de bacon pessoal agora se a sua pizza for somente de bacon aí a gente aqui utiliza só o tomate a mussarela e o bacon a gente coloca 75 gramas na pizza broto a gente coloca 110 gramas na pizza média e a gente coloca 150 gramas na pizza grande tá bom pessoal pizzas de frango a gente utiliza aqui um frango desfiado já temperado tem receita aqui no canal explicando como a gente faz e aqui a quantidade do frango que a gente utiliza em todas as pizzas que vai como base o frango na nossa pizza broto a gente utiliza 150 gramas de frango na nossa pizza média a gente utiliza 225 gramas de frango e na nossa pizza grande a gente utiliza 300 gramas de frango desfiado pessoal agora a gente vai falar de cebola a cebola eu não tenho como passar um peso exato porque tudo vai depender da espessura da sua cebola tá bom do jeito que você vai cortar mas eu vou mostrar aqui aqui a gente corta a cebola fatia ela ela inteira tá e aí deixa ela bem fininha vou mostrar só a montagem depois que a gente finaliza a pizza coloca toda a cobertura a gente finaliza com a cebola o que é importante pessoal vocês terem uma média aí da cebola que vai pra cada pizza mas vocês cobrirem bem a pizza com cebola dessa forma aqui como eu fiz na bruto tá bom ó mais ou menos assim tá bom só pra vocês entenderem como que vocês vão trabalhar com a cebola na pizzaria de vocês pessoal esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje espero também que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas que todo mundo sempre pergunta aqui no canal e se mesmo assim ficaram com dúvidas deixa aí nos comentários ou vai lá no instagram segue a gente e manda sua pergunta lá pelo direct pessoal é isso deixam lá que se gostaram do conteúdo de hoje se inscrevam no canal e até o próximo vídeo